Bom dia pessoal, acabei de abrir a loja aqui, a gente teve um problema, ontem essa porta aqui ó, tá vendo? Emperrou, não abria de jeito nenhum galera ó, essa porta aqui emperrou e não abria Aí tive que chamar uma ajudinha lá, a galera veio ajudar aqui rapidão Mas agora eu vou dar uma organizada, colocar os manequins lá fora pra turma ver eles Dar uma limpadinha no chão aqui, mas é isso, hoje teve uma bolinha, nesta quarta-feira Mas já tá tudo resolvido, loja aberta, esperando pros clientes já, é isso E aí Rogeseira, cara fala um pouquinho dos problemas que a gente tem pra entrega véi Que a gente tava vendo aqui agora aí mano É que nessa época as vendas tá caras, os motobôs tá cobrando caro demais Tá caro mano 10km, 20, 25 reais, tá complicado deixar motobô aí, não tem tanto também né Daí fica complicado deixar fazer uma entrega É pessoal, turma fez um pedido de entrega, cara É, até a gente tá cogitando a opção de acabar comprando uma motinha pra gente Pra deixar aqui pra gente fazer os, deixa eu virar aqui pra mim É, pra gente fazer as entregas, porque assim, o que acontece? A entrega, cara, é tipo, tá 20, 25 reais, 10km, entendeu? Então tá muito cara a entrega, muito cara mesmo, sinceramente Então a gente tem que, a gente passa o valor, porque esse valor é do motoboy, não é nosso né Então não tem como cobrar menos que isso Daí, cara, a pessoa não vai pagar 25 reais, é metade do preço da calça, entendeu? Então a gente tá cogitando pegar uma moto pra deixar aqui Pra gente começar a fazer as entregas, entendeu? Então, eu tomo um cliente aqui agora Uma botiga cliente aqui, vamos ver aqui Uma botiga aí A gente tá terminando de editar o vídeo E que nem eu falei pessoal, é O problema de moto é que Deixa eu virar aqui, ai O problema de moto é que, mano Sempre, é, gasolina tá muito caro, 5 reais Entendeu? Então pegar Motoboy 3 usar tá muito caro Então talvez a gente vá comprar uma moto mais pra frente E pra ver se a gente consegue fazer umas entregas grátis Que a entrega hoje é um forte, grande da gente A gente leva a domicílio pra experimentar, entendeu? Então a turma, por isso, tá vendendo tanto e paga 20, 25 Imagina, levar a experimentar e levar de graça O pessoal compra muito mais, entendeu? Então acaba, 3 mil que eu gasto uma moto A gente acaba economizando, praticamente Nas entregas, a gente ganha aquelas entregas Recupera isso daí rapidinho Então vamos ver, talvez é uma opção Então eu peguei aqui agora Também pra mandar umas mensagens aqui pra galera Aqui, ó São 12 mil contatos que a gente manda mensagem pra turma A gente pega, clica aqui, daí clica aqui, ó Olar Enviar E manda uma mensagenzinha pra turma Pra tá informando dos nossos valores que a gente passa, né? Os atacados O aparejo Todas essas coisas A gente fica direto aqui mandando mensagem pro cliente, entendeu? E ajuda bastante, gente, cara Não sei se você tem loja Tá sendo só pra ver como é que é a rotina de uma loja Mas se você tiver loja, alguma coisa assim Vale bastante a pena fazer isso Você vai mandando pra todos os clientes Manda um por um A gente manda umas 300 mensagens por dia Agora faz a minha conversão Tipo, o que vem é uma pessoa por dia a mais Dessas 300 mensagens, cara É 60, 70 reais que você já ganha no dia, entendeu? Então É isso aí, cara Vamos que vamos Não, a gente deu dois Dois chaves Deu o chefe, né? Tinha dois Primeiro deu um chefe Vamos errar Quero que vai gravar 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 Tem dociado Que horas são agora, Dio? Tô filmando, Dio, tô filmando Tão 11 horas da manhã Mestre, irmão Sacadinha, Dio É isso aí, mano É isso aí, cara Vamos que vamos Pode dizer, tá com clientes Vamos que vamos O vidinho tá pronto Então, é perigoso Tem que fazer Ai, que bom Se for cinco dias lá, mas Na época que tá Não dá volta nenhuma, né? Ó, amigo Dá 179,70 Ó, eu consigo O dinheiro Deve que não crédito Descontinho Eu não consigo Pessoal, ó Os modelinhos de peças Que chegaram os modelinhos Novos pra gente Aí, ó E o O Jorge também já fez Mais uma venda Vamos dar uma perguntada Ali que tem a cliente Aqui na loja E aí, véi E aí Quantas peças foi? Foi duas femininas Mas, porque De ontem pra mim Isso é muita coisa Ela queria levar Experimentou, experimentou Não achou mais Ele levou duas A feminina? Feminina Veio lá de alumínio Pense só Falou que veio na sorte Porque lá hoje é feriado Aqui hoje não Daí vieram achando Que estaria fechado Ou não Mas, o que achou aberto? A loja fica aqui em Montalentinha Tá alumínio da o quê? Uns 35km? 40km? 35, 40km Engraçado da filha deles Tinha uns dois ali Era apaixonado por moto Olhou a minha moto ali Eu falei Ah, se quiser colocar pra montar Vou deixar montada Montou um pouquinho Ficou brincando Ele montou na moto? Montou Aí foi legal Foi de mais duas pecinhas Quanto que foi? 120 reais 120, débito Criado de dinheiro Débito Mais da tarde Tem mais coisa aí Fechou Vamos que vamos Vamos que vamos Pessoal Isso aí, cara Ó, modelinhos aí Chique aí, ó E vamos que vamos Galera, agora é meio dia A gente já fez umas Quatro, cinco vendas E O Roger vai mandar Mensagem pros clientes aí Que estavam pedindo foto A gente coloca aqui Se for na mesa E manda as fotos pra eles É mais fácil A gente manda direto Da numeração que tem Daí fica bem mais prático O Fernando daqui a pouco Tá aí pra editar os vídeos Do canal lá Marcio House Também tem vídeo pra editar hoje Tem bastante coisa Pra fazer ainda Então Vamos que vamos E vamos ver se hoje Não chove, né, galerinha Pelo menos Se não chover hoje Tá bom, né Porque tá Tá foda, mano Todo dia Às vezes garoa Chove E os manequins ficavam fora E deu Molhou todos os manequins Mas tava aqui fora Aqui assim, ó A hora que a gente chegou Deixa eu virar a câmera A hora que a gente chegou Aqui assim Eu olhei aqui Os manequins tudo Monhadão Aí fui pegando os manequins Aqui assim, ó Daí teve que correr Porque pra pegar de um em um Esse negócio sai Essa parte de baixo deles Aqui sai Então Foda pegar os manequins Mas vamos que vamos Roger vai mandar minhas foto agora O Fernando daqui a pouco Tá vindo Agora é meio dia E As pulsais tá acabando Daqui a pouco tem que comprar mais E é isso aí Tamo vendendo, galera Tamo vendendo Vamos que vamos Pessoal É assim que a gente faz Pra tirar foto Pra mandar pro cliente O cliente acabou de pedir foto Aqui de 36, 38 As 38 já mandei Agora tô mandando as 36 Tira Vai colocando do lado Pega outro e põe Dobra a barra assim Pra ver a barra também Porque algumas tem detalhezinho Na barra São desfiadinhas É assim que dá pra ver a calça toda Por exemplo Essa aqui já tem um detalhe De visco na frente A barra é mais escura Dá pra ver Se é com botões ou não E assim fica bem fácil O cliente consegue conferir O modelinho certinho De como é Agora eu vou continuar Mandando foto aqui Que tem bastante gente pedindo Galera Vem um cliente aqui agora E não deu certo Então vamos perguntar Que não adianta Também só contar as vantagens Vamos ver o que que não deu certo também E aí Roger O que que não deu certo Esse cliente aí Não é não Não é que não deu certo É que ele veio ver pro filho Aí ele queria ver se tinha Pro filho vir aqui buscar depois O filho dele vai vir experimentar daqui a pouco Ah o filho dele vai vir experimentar então Ah Então fechou Então fechou Não é que não deu certo Ele veio ver Pro filho dele Pro filho dele Vim experimentar daqui a pouco Ah então ainda não deu certo Então ainda tem Tem a possibilidade Da gente vender Ele queria masculina? Masculina Masculina Calça masculina Masculina A gente tem bastante até É isso aí Vamos que vamos Ó Outra coisa importante A gente vai esfriar hoje ou amanhã? Se for comer hoje Eu não vou nem gastar Na hora do almoço aqui Demorou então Se é esquimada Se é esquimada também O que que você quer? Hoje ou amanhã? Esfirrinha Se é esquimada Onde está o David? Muito? Mas vai comendo A gente vai atendendo E as oito ele vai comendo Vocês sabem Só falar Eu acho que é melhor hoje Enfim Vamos decidir Você está pronta Entrega lá já? Fechou E aí Fer? Fechou? Firme? Bora Onde estão os vidinhos? Ei David Para de ser viciado Para de ser viciado Para de ser viciado Para de ser viciado Hoje gravando Os vidinhos Está pronta? Entrega? Qual que é? Esse aqui? É Fechou Uma, duas Três Quatro Cinco peças? Isso Bota no sacolinha para nós Já vou levar lá já Vamos que vamos Galerinha Estou indo fazer a entrega Aqui agora Entrega de peças Vamos lá agora fazer E Acho que vai dar tudo certo Eu vou filmando Na hora que eu terminar lá Eu já volto e filmo para vocês Para dizer se deu certo ou não E vamos que vamos Pessoal Já deixei as peças aqui Ele foi levou lá Para experimentar Vamos nos prédinhos aqui Toma só um pouquinho de lado Vamos ver se vai dar certo É bem perto da loja Então ficou bem fácil de vir Vai vir de carro Se ia chamar uma moto Ia demorar um pouquinho Então acabei de vir de carro mesmo Vamos ver se vai dar certo Eles estão subindo lá E É isso aí Vamos esperar agora Se der certo Eu dou um toque aqui Trouxe uma maquininha também Bom putz Quase que a gente esqueceu A maquininha O Roger que veio correndo Ali levar a maquininha E é isso aí Vamos esperar agora Para ver no que vai dar Galera Deu certo a venda Ela ficou com uma peça Foi no pagamento Na maquininha Deixa eu virar aqui Para ficar mais legal Para vocês verem Deu certinho Ela pegou uma Uma das plus size R$69,90 Vendida aí No cartão Por aproximação Top Gostaram pra caramba E é isso aí Mais uma venda feita E realizada R$69,90 Fechou? Vamos juntos pessoal Vamos que vamos Vamos explicar agora O que a venda que ele fez Vai, vai, vai Olha aí cara Tudo beleza? Deixa eu fazer esse Tré aqui Então cara O cliente levou sete peças Porque Nossa eu nem sei onde Que eu olho Aqui no cantinho Então O cliente levou sete peças E com certeza Ele ficou muito satisfeito A compra dele Foi Quantas femininas foi? Ah cara Deu cinco peças femininas Cinco femininas E duas masculinas Duas masculinas E quatro peças Era consignado Que tinha aqui Não é? Quatro peças Era de uma empresa Que a gente não vai falar o nome Por enquanto Mas eles deixam as peças dele Aqui para trabalhar com a gente Daí a gente vende Ganha um lucro em cima também Ganha um lucrozinho em cima É isso Quanto que deu tudo? Deu duzentos e noventa Isso aí Foi falando com o cara Só venda acima de duzentos Com o cara aqui Pessoal É Que nem o Fernando falou Cara A gente vendeu O Fernando vendeu sete peças Quatro peças Não era nossa Era de uma empresa consignada Que ele deixa aqui Umas peças Para vender E Daí vendia E ele paga um lucro Para a gente Sobre essas peças Entendeu? Umas pecinhas que ele deixa ali E a gente paga ele Um ajuda o outro Entendeu? Então Dá para você fazer isso também É bem interessante Que dá um lucro ilegal Só nessas quatro peças Com o preço de desconto Ganha uns cento e pouco Cento e cinquenta reais De lucro Lucro Sem comprar mercadoria nenhuma Você entendeu? Então dá para você fazer isso Se você tem uma loja legal As pessoas veem que você vende Eles vão colocar as peças Para vender aí Você entendeu? Então galera Estourou Fernando Parabéns Estourou Rebentou aí O cara Do duzentão Chama o Fernando De o cara do duzentos Duzentos Não é nem trezentos É os duzentos Os duzentos Mas é isso aí galera Estouramos aí mais uma venda E vamos que vamos Que quarta-feirona aí Está bombando Mas é isso aí Galerinha Mano Ontem a gente não terminou Nosso vídeo No finalzinho Porque o que aconteceu? O Fernando chegou aqui Já está começando a editar A gente vai terminar agora O Jorge está aqui Do meu lado também Mano Só faltou o David Mas ontem a gente pegou E foi Comer esfirra Daí a gente acabou Esquecendo de gravar Ah o Jorge foi Que meca o meu espirra Aí ó A gente foi lá Pegar uma esfirraria A gente fez uma reuniãozinha Também A gente ficou conversando Batendo um papo Vendo o que a gente Podia fazer na loja Também Então a gente não finalizou O vídeo ontem Então está claro Hoje é um novo dia Então galera Finalizando o vídeo A gente bateu quanto Ontem em venda? Um e quinhentos Um e quinhentos? Um e quinhentos Um e quinhentos em venda O Fernandão também Detonou uma hora Nas vendas lá Quanto que o Fernando fez Aquela hora lá? Deu no Duzentos e oitenta? Então lá Duzentos e oitenta Mais cento e cinquenta Eu fiz o quinhentão E meia horinha Fiz o quinhentão e meia horinha Foi o cara O duzentão Vamos chamar o Fernando Duzentão Sempre vende Sempre vende duzentos mais E galera É isso aí Tamo junto Arrebentamos Vamos que vamos Esse é o final do nosso vídeo E hoje tem novo vídeo também Galera É A gente já chegou bem hoje Mas isso eu vou deixar Para o próximo vídeo Fechou? Tamo junto Valeu